Olha o que acontece quando eu chego em casa depois de sei lá quantos dias viajando Onde os amorecos da mamãe? Cadê o Plínio? Cadê o Tobias? Ai, ai meu Deus Caramba, Tobias Eu juro que eu não estou torturando Eu não estou torturando Eu juro que eu não estou torturando Eu juro, eu juro Quem vai dormir na cama com a mamãe hoje? Quem vai mimir com a mamãe? Quem é? É o Plínio É o Plínio É o Plínio